A viadeira, o jornal já deu, e uma notícia importante, e um galo que apareceu Se é devado, e temos um colega meu, mesmo que achando graça, hoje esse galo foi ele Eu já fui novo, já fui pinto no tempo, hoje eu sou um galo técnico, tenho cinquenta garei A noite chega, já não vou mais, não pulei, o corpo encostado da ser, é meio do carrer Ele tem acerto, eu atento a sorte minha, o pinto não deixa lá, se eu chegar na canjinha Ele reúne, vai formando uma rodinha, só a vantagem que eu levo, é apanhar das galinhas Eu já sou um galo técnico, ela vai formar do coração, quando 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 quandojän Nós não podem falar Não há no rito, não há no lugar Que é o número do novo Você vive em casa Não há no rito 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 Não tem o rito Não tem o rito Fala demais. A virada do telhado é morada de um coitão, banha o tempo na verde, mora no verde, valeu. O calo da maré inteiro, sabe a peito amarelo. No braço desta virada, mineiro de morte e velho, quando eu entro no cantilho, meus pés sobram em margem. O calo da maré inteiro, sabe a peito amarelo. O calo da maré inteiro, sabe a peito amarelo. Fala demais. O calo da maré inteiro, sabe a peito amarelo. A unça mora no mar, do sol sai pra ter o videl. Os pés de moça bonita moram dentro de um genel. O rei mais araínte mora dentro de um castelo. O calo da maré inteiro, sabe a peito amarelo. O calo da maré inteiro, sabe a peito amarelo. O calo da maré inteiro, sabe a peito amarelo. O calo da maré inteiro, sabe a peito amarelo. O calo da maré inteiro, sabe a peito amarelo. O calo da maré inteiro, sabe a peito amarelo. O casamento é coisa boa, foi dormido por ela Eu estou apaixonado, só agora eu me rebelo Ela tem dois irmãos bravos, eu a passei depois dela Amanhã eu levo ela, entre o meu cavalo e o céu A viagem é perigosa, eu a respeito da cena Eu lavo a minha faca, no outro meu paralelo Eu pedi no pé o frio, no pau de fogo eu aberto Eu pedi no nascer juízo, e aqui eu falo bem Capoculo, sangue quente, é na pala de o céu Mineira, vamos embora, eu penso, pode é doer